balde sacana simplesmente diferente e aí seus baldes firmeza deixa eu falar aqui eu vou mostrar pra vocês prova que essa tal de notificação do youtube nunca funcionou corretamente e nem vai funcionar eu vou te mostrar provas aqui a gente vai ter essa bela conversa que nesse youtube cast é um quadro onde eu falo né em situações do youtube para agregar para você que só assiste também para criadores eu de vez em quanto eu eu venho aqui analisando e trago provas e explico de como funciona como não funciona e essas coisas básicas aqui e o que eu tive analisando e há muito tempo não é de agora não é muito tempo mesmo eu já vim testando essa ferramenta com vários canais que eu sigo aqui que eu gosto com os meus também né e também com comentários de inscritos dizendo que funciona que funciona e essas coisas básicas sim então sem mais enrolação bora essa tal de notificação que o youtube implementou aqui na plataforma em 2000 e não sei o que mais né que já tem muito tempo e eles tentam e tentam e tentam colocar essa bodega para funcionar mas não tem jeito a google eles erram muito nesse ponto de notificar os seus clientes os seus usuários a bagaceira toda eles têm dificuldade de fazer uma ferramenta de notificação que presta é simples assim eu te falo isso porque cara você entra no outro site né outro site tipo twitter que é o twitter você entra aqui no site tipo twitter o twitter se você pegar um seguidor seu lá na hora e pouco para notificar que tem como você fazer isso através do aplicativo do twitter tem como você é bom para notificar somente os usuários que você quer ser notificado entendendo e eu já fiz testes com o twitter botando para notificar pessoas que eu sigo e toda vez quando aquela pessoa posta algo eu realmente sou notificado no meu celular sem falhas a notificação do twitter ele ela funciona 100% sem erro sem erro é incrível como a plataforma trabalha bem tá o twitter trabalha bem em cima de notificação da plataforma twitter que se você pegar o usuário tipo lá você vai pegar eu aqui e vai lá onde tem notificar eu vou estar tentando mostrar aqui pra vocês no celular e você colocando pra ser notificável qualquer usuário toda vez quando a gente posta algo o twitter notifica a gente na hora se curte ele notifica se a gente publica ele notifica é muito bacana a notificação do twitter é muito show funciona 100% eu já testei facebook eu já testei também o estragando já testei várias mas ao twitter não falha só que vocês não querem criar conta no twitter né para poder seguir um canal uma pessoa que realmente vocês gostam e não quer perder nenhum tipo de conteúdo aí que está o problema né e também porque se você colocar para notificar toda toda vez quando o tipo aqui que eu for postar algo até mesmo um comentário que de vez em quando eu posto aqui um comentáriozinho desabafando é aviso também eu sempre venho fazendo do twitter que a minha rede social pessoal e toda vez que eu postar você vai ser notificado né tipo assim eu tô aqui no meu dia a dia e me deu na telha de eu postar algo que estou me expressando você vai ser notificado se eu postar um oi você vai ser notificado se eu postar o link do do último vídeo que foi lançado agora a pouco você vai ser notificado então tudo que eu fazer aqui no twitter você é notificado na hora sabe como é na hora é na hora mesmo desse negócio de daqui uma hora daqui duas horas três horas um dia dois dias não e você é notificado instantaneamente não importa quantos seguidores tenha essa plataforma é essencial para seguir e não perder nenhum tipo de conteúdo da pessoa que você segue que você quer ver os vídeos que você quer no meu caso aqui né eu posto aqui o meu dia a dia né porque a rede social é minha pessoal e também eu posto aqui os últimos vídeos lançada pode ver que aqui só tem ó ó só postagem aqui ultimamente eu tô postando só postagem aqui mesmo que eu tô quase sem tempo de ficar me expressando que eu postei esses dias atrás aí quando eu tava fazendo podcast gravando esse aqui se você tivesse colocado para ser notificado você tinha sido avisado na hora e assim cara é uma plataforma muito show para quem quer acompanhar o o ídolo aí né no meu caso eu não sou ídolo de ninguém né no caso eu não tenho ninguém me considera como um ídolo mas assim a conta que já simplifica a vida sempre pode mais continua sem mensalidade nem anuidade e agora tem transferências e boletos grátis infinitos e sabe o que você precisa fazer para ser nenhum mais deixa rolar neon mais 100% grátis para quem é 100% digital é bom pra você acompanhar o seu signo tá o seu signo aí eu tô lançando aí notícias de última horas de signos então isso é muito bom porque você vai estar informado na palma da sua mão ali ó porque quando eu lanço eu posto lá no twitter né avisando aí a galera que me segue lá e se você tiver colocado para notificar você vai estar acessando através da notificação na hora e não precisa nem entrar no youtube você pode até assistir é dentro do twitter mesmo tem a possibilidade de assistir no twitter aqui dentro mesmo sem precisar vim aqui pro youtube dia 31 agora o youtube vai tirar é a postagem automática porque pra quem não sabe quando a gente posta um vídeo automaticamente ele posta no twitter e no club mais automaticamente vídeo de qualquer outra pessoa também eles posta automaticamente nessas duas redes sociais e eles vão tirar isso dia 31 de janeiro pra ter a noção eles vão tirar isso dia 31 de janeiro mas por que isso a idéia deles é manter o povão dentro do youtube tá é dentro do youtube ele quer manter o povão dentro do youtube que a galera parece que está assistindo os vídeos a nossa plataforma fora através de um site através do twitter através da google mais da facebook não estão vindo pra dentro da plataforma então eles estão provavelmente tirando por esse motivo entendeu eu concordo de tirar sim porque a gente tem que manter realmente o povão dentro do aplicativo que esse aplicativo aqui da youtube né é muito bacana é muito show bem trabalhado apesar da notificação deles não funcionar porra nenhuma mas é uma plataforma que eu gosto muito até aqui eu eu também uso muito a rede social aqui do youtube também conversa com outros seguidores meu dentro dessa plataforma que tem a possibilidade de a gente ficar conversando por chat né mas porém notificação a google ao youtube todos em todos em todos os aplicativos da google eles da falha em termos de notificação todos eu te falo isso porque eu não sei se deixa eu dar uma conferida aqui vou tentar achar aqui existe um aplicativo que eles lançaram pouco tempo que é chamado a google meu negócio negócio eu uso esse aplicativo para ter mais rendibilidade e visibilidade para morena sacana que para quem não sabe é a loja de sex shop né aqui morena sacana deixa eu tentar que mostra para vocês e se der certo aqui né porque meu computador tá uma merda uma merda então deixei processando aí então existe um aplicativo chamado globo meu negócio e lá até a possibilidade de chat tem um chatzinho lá que a que o cliente encontra a gente através da google mesmo encontra a gente e aí tem a possibilidade de conversar com a gente através desse chat e toda vez quando ele conversa com a gente através desse chat a google negócio vai olhar e notifica a gente só que nem é todas as vezes a morena sacana já perdeu aí alguns clientes por conta disso porque não notifica então são todos os aplicativos da google que tem essa dificuldade de notificar eu resolvi fazer esse vídeo aqui deixou até tentar mostrar aqui pra vocês eu resolvi fazer esse vídeo para provar pra vocês que não funciona alguns youtubers dizem aí você tem que interagir com o vídeo da like danse like ou comentar que não sei o que a e blá 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 só porque eu disse que isso não é verdade porque eu comento em outros vídeos de canais que eu sigo aqui e não notifica tem vez que eu já assisti o vídeo você tá entendendo que eu tô aqui navegando postando um vídeo aqui pra vocês eu já aí eu vejo lá o vídeo novo é canal fulano acabou de postar um vídeo novo aí vou lá e assista e eu já assisti o vídeo e a notificação vai chegar pra mim no outro dia já aconteceu de chegar pra mim em outro dia sério mesmo e aqui ó deixa eu clicar aqui em comentários o giovanni o giovanni richard é um é um inscrito que me ajuda muito aqui nesse termo aqui eu sempre vou lá perguntando é aqui foi notificado nesse nesse não me fala aí porque não tem como eu saber se ninguém me avisar e pai ele me ajuda muito nesse termo entendeu ele acompanha aí e ele interage ele interage aí com a maioria dos vídeos é difícil não tem um vídeo para ele não interagir é muito difícil mesmo todos os vídeos está ele está interagindo deixando o like lá e uma carinha porque você tem que interagir com o vídeo pelo menos aqui os youtubers grandes fala aí eu não boto fé nisso não porque ele interage com o vídeo e mesmo assim não está sendo notificado está ligado então é é cara é é incrível isso deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dele dizendo avisando nesse vídeo eu fui notificado porque os outros mesmo ele entra aqui e vê o vídeo lá e já interage com o vídeo né e aí para ser notificado mas o youtube mesmo não manda a notificação aqui ó tá aqui achei ó nossa amiga foi um susto quando de repente aquele homem entrando no meu carro mas ele era bruto sabe é a tua vida que está em jogo e aí o que você fez lembrei que eu tinha acabado de contratar a carcista senhora boa tarde disseram que estava enviando um sinal via satélite para bloquear o carro e também um apoio tático entraria em ação para recuperar o meu carro nossa que bacana é aí vem a notícia boa na seu veículo já foi recuperado que alívio proteção tem nome car system recebi a notificação agora do youtube tal 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 esse youtube tampouro aí a gente conversou aqui um pouquinho e realmente então a porcaria nunca funcionou a solução que eu tenho pra vocês tá para quem não conhece o site da morena sacana a loja de sex shop com o flash mais barato do brasil entregue para todo o brasil aí ó tá depois dá uma conferida aí eu tava falando a morena sacana tem um perfil aqui na blog e e não notifica também não funciona a notificação é é complicado demais esses aplicativos da google já o twitter funciona 100% beleza beleza andamos e eu não quero criar conta no twitter não sei o que não sei o que e pá não beleza te entendo eu gosto do twitter eu abandonei o facebook apaguei a conta minha do estragando que eu não gosto desses aplicativos e eu uso o twitter porque aqui não tem o politicamente realmente funciona as ferramentas não dá falha é muito bacana twitter mas tem uma solução sempre há uma solução para você que quer acompanhar todos os vídeos notícias do seu ciclo simpatia a bagaceira toda a sacanagem que eu tenho lançar aqui todos os dias né que a minha meta é lançar três por dia mas o meu computador não aguenta aí fica um pouco complicado essa situação mas tem outra solução que é a paz essa não falha também não falha de nenhum modo é o whatsapp aqui é o whatsapp até um grupo no whatsapp aqui é para quem não sabe até um grupo exclusivo do canal já tem aqui umas dez pessoas tá não precisa você é ficar papiando aqui dentro e aí não vai entrar em grupo que grupo é chato conversando besteira que não sei o que e pá esse grupo que ninguém conversa só ninguém conversa eu criei exatamente para as pessoas e notificado porque o whatsapp eu tenho certeza que ele não falha a notificação eu tenho certeza disso isso porque eu tenho certeza disso que eu trabalho aqui com dois grupos ó da morena sacana e o do balde sacana e toda vez quando alguém fala na morena sacana eu sou notificado e funciona tão bem que a notificação não é daquelas que vai te encher o saco já o twitter ela te enche o saco porque toda hora eu vou postar lá e aí beleza que não sei o que tal e hoje eu tô é de pau duro mas eu não consegui deixar ele mole papapá que não sei que eu fico vai fazer essa escutaria aqui no twitter toda vez que não for lançar ele vai ser notificado o tempo inteiro entendeu aí já vai ser uma enchação de saco pra você tudo bem se você gosta mesmo de me acompanhar que essa verdade a bagaceira é o twitter agora se você quiser é só receber os vídeos em primeira mão em primeira mão assim ó saiu papum é o whatsapp é a única forma a única solução eu já procurei outros aplicativos aqui também dão falha não tem jeito é essa porra de notificação é complicado e eu só botei fé nesses dois tá nesses dois aplicativos que é o whatsapp e o twitter e os outros não funciona te notificam isso algumas vezes e depois não te notifica mais aí fica dando erro ea é não funciona não funciona nem adianta nem adianta então vamos lá se você quer receber os vídeos em primeira mão e também as podcast que eu lanço na mix cloud já já ia me esquecendo a mix cloud também não falha a notificação só que lá é só podcast né housing music é a programação de rádio que eu faço lá e algumas pessoas vai lá abaixo aplicativo se inscreve e acaba sendo notificado quando a gente lança lá lá é só área de músicas eletrônica e entre outros ritmos assim beleza programações de rádio tudo bem esse não é o foco de vocês né e lembrando que também eu estou trazendo pra cá para o youtube todos os sábados às 22 horas podcast house news que quer programação de rádio gravada ele lança estreia e eu fico aqui em tempo real no bate-papo que isso é muito bom lançamentos e novidades muito mais sucesso produção e mixagens do balde sacana eventos para todo o brasil simplesmente diferente voltando aqui ao assunto o balde sacana né o grupo balde sacana ninguém conversa então não vai ser uma enxação de saco porque como ninguém não conversa eu vou ficar fazendo o que só postando os vídeos e podcast da minha programação de rádio mas falar besteira igual falo lá no twitter eu não não falo aqui dentro do whatsapp a não sei que você queira conversar comigo aí você conversa comigo e aí eu vou lá e te respondo que eu respondo todo mundo até rei que eu respondo e você que me acompanha já sabe que eu realmente respondo que não tem ninguém aqui que eu não respondi ainda dentro do youtube beleza agora por que que funciona tão bem porque quando eu lança algo por exemplo lancei aqui o último vídeo põe o link aqui e aí todos todos vão ser notificados todos no primeira postagem aqui dentro do grupo todos é notificado beleza beleza agora se eu pegar e postar novamente alguma outra coisa e você ainda não abriu o grupo né você pode ficar da primeira vez mas você não abriu o grupo o whatsapp ele não te notifica mais porque ele já te avisou opa o balde sacana postou um negócio lá dá uma olhadinha se tu quiser beleza e aí na segunda postal fazendo várias publicações aqui e o whatsapp não vai te notificar enquanto você não entrar dentro do grupo você entrou dentro do grupo aí você saiu para conversar com outra pessoa coisa desse tipo ele já vai te notificar novamente mas só uma vez a segunda vez ele não vai te notificar funciona tão bem que não vai ser uma enxação de saco pra você e aqui eu te dou a certeza que eu irei postar somente o meu trabalho tá somente o meu trabalho que é o os vídeos é podcast o cd novo essas coisas assim só essas coisas assim bacana agora no twitter eu faço a pontaria acontecer ou lanço foto lá da quando dá uma geração aqui com a menina vou lá posta foto produto e e fala muita sacanagem e do em cima das moezadas aqui também é minha rede social pessoal entendeu se quiser me seguir tá aí eu sempre fico aqui 24 horas no twitter cara entra aí eu vou deixar o link que bem fácil acesso tá no link do grupo do grupo balde sacana bem fácil acesso na descrição é só clicar no link que você vai entrar não precisa você falar nada não precisa ficar conversando não só entra lá e fica de boa fica tranquilo deixa o balde sacana que tinha no seu whatsapp porque quando eu lançar vídeo novo eu posto o link aqui assim como tá esses aqui e você vai ser notificado porque se você é esperar pelo youtube rapaz não vai ser notificado nunca eu já vou aproveitar esse vídeo aqui e também comentar sobre os últimos vídeos porque que pega poucas visualizações muitas das pessoas não sabe mas eu já sabia disso há muito tempo quando eles mudaram esse algoritmo e só mudam pra desgraça a tudo então vamos lá ó assim é bom assim é bem melhor muito gostoso a delicioso deixa o que é bom ainda melhor e eu faça a limitação que vaze os vídeos no quadruco v stitches você nosso site os últimos vídeos meus ó tem o que 13 19 visualização 23 ok aqui 19 visualização você tá vivendo ó 17 35 é 25, 24 , 21 , os últimos vídeos meu mas e porque o número de inscritos cresce? Porque o que está sendo recomendado são vídeos antigos, tá? Para você que tem um canal aí, você que tem canal no YouTube, continue postando vídeo todos os dias, todos os dias. Porque o algoritmo do YouTube, não só do YouTube, mas da Google, da Google inteira, eles mudaram da plataforma inteira, de tudo deles. Eles mudaram para ser recomendável só as coisas antigas, só lá do tempo do bomba, lá, não tem. Tipo assim, se você for buscar algo do seu signo de simpatia, estou dando um exemplo aqui em cima dos meus assuntos, né? Mas pode ser qualquer coisa entre mão que você estiver procurando aí. A Google só vai te entregar publicações antigas, quanto mais antigas é o que ele vai te entregar. E é por isso que os meus vídeos estão sendo recomendados adoidados, né? Esse tal de 50 tons mais escuro, o lado negro de câncer, o lado negro de libra, você está entendendo? É por isso que ele está sendo altíssimo recomendado, porque ele já é antigo, há um ano atrás, um ano atrás. Você está entendendo? Ele é antigo. Então, os vídeos mais antigos, quanto mais vai ficando antigo, mais ele vai sendo recomendado pelo esse algoritmo burro danado que a Google inventa de colocar essas estranhas sem noção, entendeu? Os últimos vídeos não pegam visualização em cima da bucha. Ele vai pegando visualização com o tempo e só alguns vídeos, não são todos, é só alguns. Então, eu não me desmotivo, porque se eu lanço todos os dias, todos os dias sem falta, um dia esse vídeo vai ficar antigo. Você está entendendo? E como o algoritmo recomenda sempre os vídeos mais antigos, ele sempre vai pegando visualização. Daqui um ano, a gente vai voltar nesses vídeos aqui, pode voltar aqui nesses vídeos, ele não vai ter mais 19 visualizações, ele não vai ter 13 visualizações. Ele vai ter aí os seus mil visualizações, que é o caso do simpatizando. Quanto mais tempo simpatizando passa, mais ele vai pegando visualização. 92, deixa eu pegar aqui, 3.000, 3.400, você está entendendo? A lógica, 2.000, quanto mais tempo ele vai ficando na internet, ele vai pegando visualização. Então, eu posto para o futuro, é por isso que eu estou abordando notícias permanentes, que são notícias que não tem validade. Porque daqui um ano, dois anos, três anos, eles vão continuar pegando visualização e poder alcançar o público. E como a galera não põe o sino para ser notificado ou não entra lá no Twitter e nem no WhatsApp para ser notificado, o que vai acontecer? Esses últimos vídeos aqui, só quem vê é não inscritos. Você está entendendo? Não inscritos. Só os mais engajados mesmo que vê os meus últimos vídeos. Que no caso, tipo, o Giovanni, é um desengajado. E não tem como eu saber que você deu like. O YouTube não avisa. Ah, fulano deu like. Ciclano não avisa. A única forma de eu saber a sua existência aqui no canal é comentando. É a única forma. Para mim saber da sua existência, ou você segue no Balde Sacana no WhatsApp, que aí eu já te conheço, já vejo lá, a gente bate um papo, se você quiser, né? Isso fica o seu critério. Ou no Twitter, tá? De preferência no Twitter. Mas aí você escolhe. E eu tenho certeza que você vai ser notificado. É as únicas duas plataformas que realmente funciona as notificações. Então você faz a sua escolha, tá? Eu vou deixar os links aqui bem fácil de acesso. Aqui bem em cima mesmo, na descrição, para você me seguir no Twitter ou entrar aqui no grupo. Mas entra mesmo. Faça uma dessas duas escolhas aqui. Que eu tenho certeza que você vai receber todos os tipos de conteúdo que eu lançar aqui no YouTube. Para você não ficar por fora. Às vezes, eu lanço aqui hoje e você vai assistir só daqui seis, sete, oito meses. Quando ele já está antigo. Aí perdeu a graça, né? Mas esse aí, eu estou falando para vocês que realmente essa ferramenta de notificação do YouTube não funciona. Então põe isso na sua cabeça que não funciona. E se você tem um canal, faça vídeo todos os dias e poste que ele vai pegar a visualização por não inscrito. Porque o YouTube vai recomendar os teus vídeos mais lá no futuro, ok? Foi um desabafo muito doido aqui. E fazia muito tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui, explicando essa situação. Eu sei que ficou longo pra caramba, mas eu precisava registrar isso aqui no canal. Para ajudar outras pessoas a ter o conteúdo totalmente eficaz, rápido e fácil. Sem precisar ficar esperando por conta do YouTube, ok? Então entra aí no WhatsApp aí. E eu te espero por lá e como eu prometi, vou postar mesmo só o meu trabalho. Agora se quiser saber da minha bagaceira toda, da minha putaria aqui que eu fico xavecando as meninas, é o Twitter, ok? Vídeo todos os dias. E qualquer dúvida também, eu tiro suas dúvidas lá no WhatsApp, lá em qualquer outro lugar. Porque essa porra de comunidade aqui também não funciona não, essa peste. Falou!